Falar um pouquinho do material que eu uso, do equipamento que eu uso. Tenho a sorte de ter apoio de alguns fabricantes muito, muito, muito bons, que eu gosto muito e que uso com gosto, com prazer e se não tivesse o apoio eu também usaria. Primeira coisa que eu vou falar são das baquetas. Estou usando baquetas da Promark. O modelo que eu mais uso é um modelo que se chama Select Balance. RBH-535TW. O que acontece? São baquetas que te dão um pouco mais de rebote no instrumento. E como eu uso muito o rebote pra tocar tudo, principalmente samba, eu acabo aproveitando o que a baqueta me oferece. Elas são um pouquinho mais afuniladas aqui quando vai chegando perto da ponta, então elas não têm o pescoço tão gordo. Acabam ficando com o som um pouco mais magrinho. Mas o que eu vou tentando compensar com a afinação do instrumento pra ter o som um pouquinho mais boa. Acaba que pra todos os toques, elas tiram um pouco daquele ataque, uma coisa que eu gosto muito. Então eu posso tocar usando os rebotes daqui das levadas. E quando eu vou solar, elas acabam tirando um pouquinho do meu ataque também. Eu acabo conseguindo gerar um som mais macio do instrumento. E quando eu vou falar com a afinação do instrumento, Bom, quando eu preciso tocar num lugar aberto, Eu preciso um pouco mais de som ainda. Uso o mesmo modelo, só que com uma numeração um pouquinho maior, que é a 5,65. Diâmetro um pouco mais grosso, a mesma característica, mas um pouco mais de som. Vassouras eu já até falei, mas eu uso dois tipos de vassoura. Tb3 da Promark, tem um aço superleve, eu posso escovar. Quase como se ela virasse inteira dentro. Me dá um som um pouquinho mais grave, sem tanta ponta de amônico agudo, um pouquinho mais cheiro. Então quando eu preciso tocar uma balada... Ela acaba me dando um som mais gostoso e o que eu gosto dela é que o snap dela é muito mais fácil. E o mesmo programamento dos rápidos, eu acabo usando ela. Agora quando eu preciso sim de rebote pra vassoura, como eu já falei, eu uso essa daqui que é a Tb4. Acerdo um pouquinho mais pesado. Música... Música... Ela acaba usando Aproveitando o rebote do instrumento Um pouquinho mais difícil o snap Mas uma característica diferente da outra Bom, pratos Faz muito tempo que eu tenho usado esses pratos Que é um fabricante que se chama Bósforos Uma marca turca Quem me apresentou foi um amigo Que se chama Jeff Hamilton Que eu acho que hoje não faz mais parte da Da fábrica Mas acabou que eu continuei com a parceria E O que mais me emociona Nesses pratos são os timbres dele Tenho vários deles Tem uma variedade Vários rides que eu gosto Tem os flats que eu gosto também Deixa um som mais macio Mas uma característica que ele tem é o timbre ser muito bom E o volume ser um pouquinho menor Do que os pratos que eu estava acostumado a usar antes Isso faz com que eu consiga tocar em situações acústicas com pouco mais de liberdade Sem precisar tanto segurar o som do prato Esse modelo aqui em especial é o modelo que eles fizeram para mim O modelo do Ribeiro Que está para sair Para ser desenvolvido e vendido em série Esses daqui são masters Da fábrica Isso é um crash Na bateria você tem os pratos que a gente chama de ride Os pratos de condução E tem os pratos de ataque Que no caso é esse daqui Tem vários outros tipos de pratos Tem prato chinês Tem prato splash Mas esses são os pratos que eu mais uso aqui Algumas vezes acabo usando Um que a gente chama de switch Que é um prato que lembra muito um china Mas que ele tem um timbre mais grave E não tem aquela borda do china Ele só tem o timbre grave Isso é um hi-hat Da Bosporus também Isso é um hammer É um modelo assinado pelo Jeff Hamilton Que eu gosto por ser tão leve Mas ter o som tão Tão imediato Muito rapidinho E o som O som do pé eu gosto também Ok Peles Os peles que eu uso são peles da Evans Que é um fabricante americano Que é da Dario Corporation Que faz as cordas de guitarra também Em geral eu uso um modelo que se chama J1 Mas hoje aqui eu estou usando uma que se chama G14 E não é só hoje Eu tenho usado esse modelo que se chama G14 Porque eu tenho usado um pouquinho A afinação da bateria mais grave Baixei um pouquinho a afinação do meu instrumento E essa pele ela responde bem ao gráfico Por ela ser um pouquinho mais grossa Continua sendo um filme simples Mas é um filme mais grosso Estou em fase de experimentação com ela ainda E isso é uma coisa que é bom as pessoas saberem Que às vezes O equipamento que você usa Para gravar Não é o mesmo equipamento que você usa Para tocar ao vivo Então o que essa pele tem de diferente da J1 Ou da G1 Que é uma outra pele da Evans Que eu uso bastante Ela é mais pesada Os harmônicos não vêm Então claramente O instrumento não soa tanto Com o colorido De um harmônico cantando no outro tambor E que aquilo vai te dando Parece que fica Uma coisa mônica Embaixo do instrumento que você está tocando Mas ao mesmo tempo Ela é mais equilibrada E isso para as gravações Acaba deixando um pouco mais definido O som do instrumento Então às vezes em gravações No caso como essa de hoje Eu acabo usando a G14 E acaba fazendo uma mudança Grande também No meu som de bumbo Geralmente eu uso só G1 No bumbo Que é uma pele de filme simples Porosa Mas eu tenho usado também Para algumas gravações Esse sistema Que a Evans faz Que se chama EQ1 Que é um sistema Que já vem com um pouquinho De abafamento Nas peles E você não precisa fazer Nenhum abafamento Dentro do bumbo Eu adoro o som de bumbo aberto Mas para tocar música brasileira Muitas vezes Não cola com isso Cola com o contexto Já existe Quando você não tem O bumbo como marcação Agora Se você vai tocar uma coisa O bumbo Faz parte da levada Se você deixar ele muito aberto Ele vai tomar conta Por isso que eu estou usando Essa pele como abafador E eu ainda uso Um equipamento muito especial Que é um pedaço de papel Que você vai achar Em algum lugar E vai colocar Para abafar o seu bumbo Então as vezes eu uso Quatro, cinco Folhas de papel sulfite Eu vou até medindo É o meu bafão natural E eu coloco elas Para abafarem A pele batedeira do bumbo E eu vou fazendo O meu controle Assim dessa maneira Tão tecnológica Como vocês podem ver agora É isso Ah E a bateria A bateria que eu estou usando Aqui é uma Canopus Que é um luthier japonês Que faz Primeira vez que eu vi Canopus na minha vida Eu comprei uma bateria Do Tuti Moreno Que é um baterista Que eu adoro E essa bateria veio Com uma caixa da Canopus E eu me lembro Que eu comprei Esse instrumento Na verdade Eu sabia que era do Tuti Ele vendeu para o Gelo Que é um amigo percussionista E o Gelo A hora que anunciou Que ia vender Eu fui correndo Na casa do Gelo E o Gelo me falou Não Eu vou vender a bateria Mas sem a caixa E eu falei Então eu não vou comprar Porque eu quero comprar a caixa E o Gelo falou Bom Então tudo bem Vou vender com a caixa E a caixa que veio Na ela é um outro modelo Da Canopus Que é uma caixa linda Que se chama Zeu Cova Que é uma caixa Que ela é Escavada dentro De um tronco De uma árvore Ela não tem Nenhuma Nenhuma emenda Na madeira É uma peça só Tem um som Muito característico E a característica Que ela tem Ela tem um som Um pouquinho Mais fechado Então esse modelo aqui É uma É uma MV60M1 Que é a Neo Vintage Que eles falam Peguei o ano passado Estou adorando O timbre do instrumento É um timbre quente Super controlado Responde muito As diferenças de afinação Eu sempre usei Afinação mais alta Agora estou usando Um pouquinho mais grave Ela responde Bem a isso Estou adorando Usar esse instrumento aqui Canópolis E assim Uma coisa que é muito interessante Para o baterista São as referências Que ele tem Para o instrumento Que ele quer Então O tamanho dos tambores O tamanho dos pratos O diâmetro A espessura das peles É muito importante Então aqui O que eu uso É um 18x14 de bumbo 14x14 surto 12x8 tom 14x5,5 caixa Caixa de madeira Também uso 14x6,5 caixa de madeira E 14x5,5 caixa de metal Depende do que eu estiver fazendo Mas essa é a configuração Que eu mais tenho usado ultimamente Eu me lembro que eu tinha Comprava as baterias Que vendiam No mercado E naquela época Não chegavam Tantas baterias De bumbo de 18x18 Então eu tinha Só bumbo de 22x2 Só que eu ouvi o Alvin Jones Tocando E queria tirar o som Daquele bumbo Do Alvin Jones No meu 22x2 E nunca dava certo Gastava o maior dinheiro Comprava peles especiais Afinava ele mais alto Do que podia E ele perdia Perdia o tom Do tambor E um belo dia Um amigo me emprestou Uma bateria Com bumbo de 18x14 Eu botei ela dentro de casa E fiz bum E falei Puxa É isso daqui O som Então desde então Eu uso dois tipos de bumbo Ou 18x14 Ou um 20x16 Ou por 14 Que é um bumbo Um pouquinho mais grave Que te dá um pouquinho Mais de grave Um pouquinho mais de De rapidez Você pode fazer O furo na pele dele Ele vai ter um Um ataque Um pouco mais rápido Uso também as ferragens Da Gibraltar Que são Essas peles As baquetas E as ferragens Quem traz pra mim São a Musical Express Aqui no Brasil Que é uma empresa Super super parceira Só tenho a agradecê-los E tenho Pegado algumas coisas Da Gibraltar lá Que tenho adorado Máquina de timbal É um arraso Esses clamps todos Que você usa Eles podem deixar você usar O instrumento De qualquer maneira E ferragens Estantes de caixa Tudo Funcionam muito bem São leves Essa configuração Que eu peguei Ela é super leve De estantes de caixa E acaba Facilitando a sua vida No montar No desmontar E não é por ser leve Que ela não é estável Ela é super estável Ah, eu esqueci Do equipamento Muito importante Que é esse É o robô Que o meu amigo Celso de Almeida Me emprestou Que é de um fabricante Que ele é patrocinado Aquela coisa toda Da Sonor Mas conheci ele hoje Achei ele muito bom Bom, isso é besteira Bom, falando dos equipamentos O importante de tudo É você ter a referência Do som que você ouve E o que você quer tirar De som do seu instrumento Nunca me esqueço Uma vez que eu conversei Com o Bob White Um amigo baterista Eu estava falando Sobre a afinação Da minha bateria Que eu não estava Chegando lá Que eu não estava gostando E o Bob fez uma pergunta direta Ele falou assim Mas o que você está procurando Com o som de sua bateria E eu falei Puxa Verdade O que eu estou procurando E ele falou Você precisa Procurar algum som Tentar chegar em algum som Com a sua bateria E aí sim Você vai ver Se as medidas Que você está usando São aquelas medidas Se os pratos Que você está usando São aqueles pratos E mais do que isso Eu acho que como tudo na vida Você começa Uma criança Quando ela aprende a falar Ela não vai para a escola Ela não pede para alguém Ensinar a falar Ela vai imitando alguém Até ela chegar Num ponto Que ela está começando A falar Como você está se comunicando A mesma coisa Serve para a música Você tem que Tentar imitar O que as pessoas tocam Ouvir Ter referência E isso pode chegar também Na questão de afinação Na questão dos equipamentos Que você vai comprar Então Você precisa ver Que som que você gosta Você vai tentar Se adaptar àquilo Mas você precisa Criar o seu som Porque se você ficar Só imitando Aqueles que você gosta Ou que alguém Diz que gosta Ou que alguém Diz que é legal Para você Você vai perdendo A sua identidade Então O passo é Imitar Para conseguir Reproduzir E depois Transformar Aquilo A gente tem Uma série De possibilidades De equipamentos Que podem fazer Você ter um som Único E bom Sem precisar Você imitar Uma pessoa E ter que ser Fiel ao som De uma outra pessoa Põe Põe